Depois do sucesso daquele sanduíche de verão que eu gravei aqui no canal pra vocês, se você caiu nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, tem receita boa, duas receitas por semana, quadro novo visitando o restaurante, que vai sair em breve. Então com vocês hoje, um sanduíche que eu acho dos melhores. Sanduíche de atum na baguete. Vambora, vamos cozinhar. Pra fazer o sanduíche, eu vou fazer uma pastinha que eu gosto muito de pimentão. Então eu vou picar o pimentão, vou colocando aqui dentro de uma assadeira. Obviamente eu vou tirar a parte aqui do miolo. Pode ir colocando pimentão aqui na travessa. Tem uma cebola roxa aqui, vou tirar aqui só a casca. Não precisa picar bem picadinha não, vou cortar em quatro, vou jogar aqui dentro. Lembrando vocês que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E gente, de verdade, muito obrigado a todo mundo que sempre dá moral de se inscrever no canal. Sua inscrição é gratuita, mas saiba que pra gente vale muito. Galera que deixa o like, sempre comenta, compartilha com todo mundo. Isso pra gente é muito importante e é o que de fato faz a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui pra vocês. Então obrigado mesmo, de coração. Valeu geral aí que dá essa moral sempre. Então aqui ó, sem muito segredo, piquei dois pimentões, meia cebola roxa e vou colocar quatro dentes de alho. Vou colocar bastante azeite, sal. Vou levar isso daqui pra tostar lá no forno. Estralando 250 graus e eu já mostro pra vocês que lindo que vai sair dali. Gente, olha só. Depois de aproximadamente 20 minutinhos, olha só que maravilha. O que você vai fazer? Você vai transferir isso daqui ou pro liquidificador ou pro mixer. Vou colocar aqui no mixer que pra mim tá mais fácil. Despeja também todo o azeite que foi aqui dentro. Vou colocar um pouquinho mais de azeite e vou mixar. Olha só que molho lindo que você acabou de fazer. Transfere aqui pra um recipiente. Você vai adicionar aqui também pimenta calabresa, claro, pouquinho de sal. Mexe. Olha só esse molhinho. Já vou pegar uma panela, posso aquecer aqui, vou pegar a baguete. Mesmo esquema do outro, vou fazer um corte aqui, um corte aqui, abre ao meio. Lindona. Vou ensinar vocês a fazer a baguete, prometo. Prometo que vou. Antes de ensinar a fazer a baguete, eu vou ensinar vocês a fazerem pizza. Essa série vai sair, pra não perder, você já sabe, né? Vou colocar azeite na panela, lambuza bem. E vou colocar os pães aqui. Quero as baguetes bem chapeadinhas, então enquanto elas vão dourando aqui, já vou pegar e picar tomate cereja. Vou tirar umas rodelinhas de cebola roxa. E tenho aqui também um punhado de rúcula. Deixo aqui de lado. Pode ser agrião também, fica uma delícia. Baguete chapeada, vou colocar aqui. E aí a gente vai começar a montar. Eu vou colocar na base esse molho maravilhoso. Vou dar uma misturadinha aqui na nossa salada. Nela eu vou colocar um pouquinho de sal. Eu já tenho muito sabor aqui nessa base que a gente fez do nosso molho. Então assim, não precisa caprichar em mais nada. Então eu vou colocar a salada aqui. Atum. Usa o que você achar aí na sua cidade, preferencialmente em pedaços. E eu adoro atum enlatado pra mim. Sanduíche com atum assim, ó. É algo divino. Sempre gostei. Então vai o atumzinho aqui. Calma que tem mais. Por último, é claro, mais do nosso molho. Solta aqui em cima, ó. De uma forma bem informal. Olha só. Esse sanduba. Vamos ver. Deixa eu ver. Avasalador. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu.